Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Vilma e no vídeo de hoje trago mais uma ideia de reciclagem de garrafinhas de vidro uma peça muito linda que você pode fazer para decorar a sua casa, presentear e fazer para vender também é bem fácil de fazer e você vai gastar bem pouquinho gostou da ideia? vamos então ao passo a passo para a nossa ideia de artesanato de hoje então você vai precisar de uma garrafinha, você escolhe a garrafinha que você tiver disponível eu estou usando esse modelinho aqui transparente, vai precisar também de flores artificiais, uma passafita já com a fita aqui dentro e vai precisar também desse cordão aqui, eu escolhi esse cordão cor-de-rosa, eu compro esse cordão aqui de rolo eu paguei 20 reais aqui nesse cordão e dá para fazer muito artesanato com ele você encontra nessas lojas onde vende TNT, plásticos com facilidade, tá bom? mas se você quiser você pode substituir por lã também este artesanato é muito fácil de fazer, você vai ver e o resultado fica uma gracinha aqui eu estou usando cola de silicone fria ou cola de silicone líquida você vai passando, olha, essa cola aqui por toda a garrafinha assim dessa maneira, olha e agora é só você ir enrolando o cordão vou começar daqui, olha essa parte aqui eu vou deixar sem passar a cola e sem colocar o cordão também então você vai enrolando assim, olha esse cordão por toda a boquinha aqui da garrafa essa cola aqui de silicone ajuda bastante olha, você vai ajeitando assim com a mão olha, assim, dessa maneira que você está vendo como eu disse, se você quiser você pode substituir por lã, tá? se você não achar esse cordão aqui, você pode substituir por lã pode substituir por barbante também aí fica a seu critério o que você tiver aí mais disponível você vai passando cola aqui assim, olha cola de silicone aos poucos, tá? para poder fazer aqui a colagem do cordão aqui na garrafinha na parte de baixo já colei a minha rendinha, né? o meu passafita e vou fazer a mesma coisa aqui na boquinha da garrafa então você, aqui eu já passei cola de silicone fria, tá? e vou aqui colar aqui o passafita a minha rendinha aqui, passafita olha, bem simples de fazer mesmo você pode fazer várias, você pode fazer de várias cores você pode fazer para dar de presente pode fazer também até mesmo para vender, tá? aqui é mais uma opção para você reciclar garrafinhas agora aqui a decoração fica a seu critério eu vou dar aqui uma sugestão estou usando aqui essas florzinhas artificiais, tá? você pode usar aí a florzinha que você tiver disponível pode fazer florzinha de feltro pode fazer florzinhas de EVA aí fica a seu critério eu estou usando aqui esse tom aqui de florzinha estou usando quatro mas você pode aí fazer aí a decoração que você desejar como eu disse você só vai colando aqui, olha essas florzinhas olha só que ideia legal para você reciclar garrafinhas aqui eu tenho aqui essa folhinha aqui que também é artificial vou passar cola aqui, olha e vou colar aqui essa folhinha aqui e aqui a gente termina colocando a florzinha diz aí para mim se você gostou da ideia viu como é fácil de fazer com poucos materiais você consegue fazer uma linda peça de artesanato gastando bem pouquinho e o resultado fica essa fofura aqui olha só você viu como foi fácil de fazer essa garrafa você pode usar ela somente assim dessa maneira ou você pode colocar alguma coisa aqui dentro um arranjo de flor aí fica a seu critério estou dando aqui uma sugestão usei aqui essas folhagens artificiais olha só que fofura que fica e se você gostou da ideia de reciclagem de garrafa aqui no box informações eu vou deixar uma playlist com outras dicas onde eu já ensinei aqui no meu canal usando, reciclando garrafas tá bom? fica com Deus e até nosso próximo vídeo tchau, tchau 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 Obrigado.